A prova do líder do BBB22 já passou das 16 horas de duração e os fãs do programa seguem atentos a cada um dos seis participantes que seguem firmes, mas talvez nem tão fortes. Às 14 horas desta sexta-feira, dia 11, após 15 horas de prova, começou a ser compartilhado no Twitter um vídeo em que Douglas claramente aparece de olhos fechados e corpo parcialmente relaxado. Ele está de cabeça baixa e com o queixo encostado no peito. Uma outra gravação da transmissão da prova pelo pay-per-view mostra o que seria o ator dormindo com a cabeça erguida e o momento diferente, ele parece estar acordado, assustado com um tremelique. Até a publicação da reportagem, a produção do programa não fez qualquer interferência na competição, diferente de outras provas que uma ação é tomada e o participante é desclassificado. Pois é, gente, e vocês o que pensam sobre isso? Será que o Boninho ou a produção vai se manifestar? Deixe nos comentários sua opinião e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.